Fala meus novos, bora pra mais uma questão da SPSEX 2018 e agora a gente vai fazer a questão 18, bora lá! Galera, agora é uma questão bem complicada aí de geometria, certo? Mas a gente consegue safar essa pânia aí rapidinho. Seis círculos de raio 1 cm são inseridos no paralelogramo mnpq de área X cm². De acordo com a figura abaixo, sabendo-se que seis círculos são tangentes entre si e com os lados do paralelogramo, a área X em cm² é igual a... Então, galera, está querendo saber a área do paralelogramo, certo? Então, beleza. Como que a gente calcula a área de um paralelogramo? A gente sabe que é lado vezes a sua altura, certo? Então, a gente sabe... Ô, galera, deu mó trabalho, eu vou fazer esse desenho aqui. Eu acho que já vale o like ali, hein? Enfim, a gente pode calcular a área desse paralelogramo calculando esse lado aqui, L, esse lado aqui todão, vezes a sua altura. Não é vezes o lado, galera. Não é lado vezes lado. Não é igual retângulo, não. É lado vezes a altura. Então, a gente sabe que é altura... Aqui, ó. Altura. Então, a área desse paralelogramo inteirão é lado vezes a altura, ok? Continuando aqui, galera, o que a gente pode fazer? Como que a gente calcula a altura? Bom, primeiro... Acho que a primeira ideia que eu tive aqui é calcular a altura dessa forma aqui, ó. Isso aqui eu já vi em exercícios do Enem, já vi no exercício da Epicard também, e não vi em nenhuma de espécie sexo anteriores, porque essa aqui é a primeira prova da espécie sexo que eu faço, mas enfim. Essa aqui é fácil de deduzir. Olha só. Você pega esse triângulo aqui, ó, entre os raios... Entre os raios, não. Entre os centros da circunferência... Tá vendo esse triângulo que eu formei aqui? Porque elas são tangentes, então posso formar esse triângulo. É um triângulo equilátero, certo? Cujo o lado é 2R, porque os raios são iguais. E a altura, a altura total do paralelogramo vai ser R mais R. Por que que é R? Porque essa medida é a mesma que essa aqui, ok? Então o H vai ser R mais R vezes... Ó, eita! R mais R mais H'. Qual que é a galinha? A galinha é o popó. Nossa, que bosta! O H' é esse aqui, ó. Aqui, a galinha. É o H do triângulo que a gente quer, do triângulo equilátero. Certo? William, como é que a gente faz para calcular a altura desse triângulo equilátero? Bom, primeiro, antes de calcular a altura, em vez de R, vamos colocar 1 centímetro já de uma vez, né? Porque R é igual a 1 centímetro. Então a gente já coloca aqui que é 2. 2 mais H'. E aqui a mesma coisa. O lado é 1. O lado é 2, no caso, né? Como que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero? Bom, a altura de um triângulo equilátero, por que que é equilátero? Porque, né, todos os lados são 2, vale 2. A altura de um triângulo equilátero é H', no caso, H', pô, 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 é L raiz de 3 sobre 2. Ok? Essa é a fórmula da altura do triângulo equilátero. L não vale 2? Então é 2 raiz de 3 sobre 2. Então a gente sabe que a altura, que é a galinha, é raiz de 3. Então a gente sabe também que H é igual a 2 mais raiz de 3. Tranquilo até então. Só que, galera, agora vem a parte complicada. Vamos colocar o centro dessa aqui, beleza. Galera, uma certa parte desse L, a gente consegue calcular. Vamos calcular ele aqui de frente para diferenciar um pouco. Aqui, ó, vamos ligar todos esses centros. Ok? Ligando todos esses centros, ó, aqui é R, aqui é R, aqui é R, aqui é R. Então vai ser 4R, que dá um valor de 4. Então vai ser 4 até aqui, ó. Daqui até aqui, 4. Só que tem essa partezinha aqui, esse finalzinho e esse finalzão aqui. Como que a gente vai calcular isso aí, William? Bom, eu te digo. Depois eu vou pegar meu pincel. Esse finalzinho aqui, galera, o que a gente pode fazer? A gente pode traçar um outro raio aqui, ó. A gente pode traçar um outro raio aqui. É, que aqui também é raio. Aqui é R e R. Aqui eu pensei primeiro em fazer leites cossenos e tal, que ia ficar um negócio muito complicado. Só que olha só essa sacada de mestre. Concordam comigo que isso aqui é paralelo com isso aqui? Concordam? Ó, isso aqui é paralelo com isso aqui. Esse lado, o lado que a gente quer, é paralelo com esse segmento de reta que eu fiz aqui. Esse lado aqui, do paralelograma, é paralelo a esse lado do triângulo. Ok? Concordam comigo? Que eu posso fazer ele aqui também, ó. Concordam? Tranquilo? Galera, o que a gente faz aqui? Semelhança. Olha só. Não é semelhança, mas olha. Se isso é paralelo a isso e isso é paralelo a isso, se a gente prolongar, a gente consegue compartilhar o mesmo ângulo aqui, olha. Ok? A gente consegue compartilhar esse mesmo ângulo. Se o triângulo, isso aqui não é um triângulo equilátero, então esse ângulo aqui vai ser de 60 graus. A gente pode transferir esse ângulo para cá. 60 graus. Massa demais. Galera, o que a gente faz aqui agora para safar o lado da gente? A gente pega isso aqui e divide com o segmento aqui, um círculo. Vocês têm que lembrar dessa regrinha também. Um círculo cortado... Nossa, que círculo cagado. Um círculo cortado por duas tangentes. A gente sabe que essas duas tangentes partindo do mesmo ponto, elas são iguais. O comprimento delas são iguais. Então, aqui é igual aqui. Então, eu posso, sem problema nenhum, partir esse ângulo de 60 ao meio, chegando no centro. Então, esse ângulo de 60 vai ser partido ao meio e aqui vai valer 30 graus. Aqui valendo 30, aqui valendo 90, porque tangente vai dar um ângulo de 90 graus com raio. E aqui, automaticamente, vai ser 60. 30, 60, 90. Ok? Galera, isso aqui é uma relação muito bacana, muito bacana mesmo, que é uma relação que vocês já têm aprendido, que é o 30, 60, 90. Quem já sabe aí está safo, mas eu vou lançar um vídeo mais para frente falando dessa relação, que é o triângulo egípcio. Se eu não me engano, é o triângulo egípcio. De frente para o 30, x. De frente para o 60, x raiz de 3. Então, se de frente para o 1, se de frente para o 30 é 1, que é o raio, de frente para o 60 vai ser 1 raiz de 3. Top demais esse exercício. Muito difícil, achei muito difícil mesmo. Mas vamos continuar ele aí. De frente para o 60 vai ser raiz de 3. Então, galera, a gente sabe que L é igual a 4 mais raiz de 3, mais essa partezinha aqui, galera. A gente não pode esquecer dessa partezinha. Chato pra caramba essa partezinha. Enfim, a gente continua aqui na mesma ideia. Qual que é essa ideia? Bom, aquela ideia. Caraca, para de falar ideia. Essa ideia aqui, ó. Esse coisa. A gente compactua aqui. Bom, a gente sabe também que esse lado é paralelo a esse lado, ok? E é paralelo também a esse lado aqui do triângulo equilátero. Galera, se aqui é 60, esse ângulo aqui vai ser 120. Porque 120 mais 60 é 180, tranquilo? Então, eles vão compartilhar também do mesmo ângulo. Então, a gente transfere esse ângulo pra cá. 120 graus. Galera, é aquela mesma regra que eu falei pra vocês. Se isso é igual a isso, se isso é igual a isso e isso é igual a isso, a gente pode partir esse ângulo ao meio sem problema nenhum. Partindo no meio, galera, isso aqui vai ficar 90. Isso vai ficar... Nossa, tá difícil de enxergar aqui, mas vamos que vamos. Isso vai ficar 60. E isso vai ficar 30. Mesma coisa. Um triângulo 30, 60, 90. Eu vou colocar esse triângulo aqui pra facilitar a nossa visualização. Vou passar esse triângulo pra cá. Então, vai ficar um triângulo de 30, 60, 90. Aqui 60 e aqui 30. E aquela mesma parada que eu falei com vocês. De frente pro 30, X. De frente pro 60, X raiz de 3. E de frente pro 90, 2X. De frente pro 30 é o X que a gente quer achar. De frente pro 60, a gente sabe que é R. Que é a mesma coisa que 1. Que é a mesma coisa que 1. Então, galera, a gente sabe que X raiz de 3 é igual a 1. Doideira, né? Então, vamos colocar aqui. X raiz de 3 é igual a 1. Que é o lado que tá de frente pro 60. Olha só. O lado que tá de frente pro 60. X raiz de 3 é igual a 1. Então, X é igual a 1 sobre raiz de 3. Como o concurso não gosta de raiz no denominador, a gente racionaliza. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Multiplicando embaixo e em cima por raiz de 3, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Esse é o X que a gente quer aqui. Então, galera, a gente soma mais uma paradinha aqui, que é esse ladinho. Esse ladinho é raiz de 3 sobre 3. Então, a gente coloca aqui raiz de 3 sobre 3. Agora, vamos multiplicar o lado vezes a altura. Eu vou apagar um pouquinho aqui pra gente não se confundir mais, né? Bom, galera, vamos continuar desenvolvendo esse L aqui, porque dá pra gente fazer alguma coisinha nele. O raiz de 3, a gente, em vez de colocar raiz de 3, a gente coloca mais 3 raiz de 3 sobre 3. Que é a mesma coisa que raiz de 3, certo? Só pra gente conseguir somar aqui com eficiência. Então, L vai ser 4 mais 4 terços de raiz de 3, ok? Só pra ficar mais fácil a nossa soma ali. Agora, galera, a gente tem que multiplicar isso vezes isso. L vezes H. Galera, multiplicando L vezes H, vai ficar o quê? Vou multiplicar desse lado aqui, ó. Então, 4 mais 4 terços de raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3. Ok. 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3, mais... Tô fazendo um chuveirinho aqui, viu, galera? 4 terços de raiz de 3 vezes 2 vai dar 8 terços de raiz de 3. E aqui vai dar 4 terços de raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui, vocês concordam comigo que dá 4? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3, 4 com 3, vai sobrar só 4. Então, galera, a multiplicação disso aqui dá... 8 mais 4, 12. 4 raiz de 3 mais 8 terços de raiz de 3. A gente faz aquele mesmo esquema. Ao invés de colocar 4, coloca 12 sobre 3, que é a mesma coisa que 4. Por quê? Porque a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Então, vai dar 20 terços de raiz de 3, mais 20 terços... Eita! 20 terços de raiz de 3. Essa aí, por acaso, seria a resposta? Resposta, a letra E. Por quê? Porque aqui o 12 a gente pode substituir também por 36 sobre 3. E a gente vai lá e coloca isso aqui tudo num denominador só. 36 mais 20 raiz de 3 sobre 3. Então, a resposta vai ser pra gente a letra E. Galera, muito obrigado. Essa questão foi muito trabalhosa. Acho que vale o like aí só pra me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Yeah! A cerveja! À beni! À per la câ้ Can A минимластos acontas A Les charge! A Sydenha! Basta! A Basta!